Aliás, vou contar pra vocês um caos, um caos que aconteceu aqui em casa, pra ver se vocês também pensam assim ou se eu sou estranha. Normalmente o Assamu vem e fala assim, ah, você quer doce? Aí eu falo, sim, eu quero um salgadinho, ou sim, eu quero uma Ruffles. Aí ele fala, mano, mas eu perguntei se você queria doce, isso não é doce. Aí eu falo, mano, sei lá, pra mim é... tá na categoria de doce. Aí eu não sei se no meu cérebro eu coloco doce numa categoria de porcarias, no qual salgadinho está incluso, e se o problema sou eu, isso é complexo. Então, eu não tô sabendo explicar muito bem. Mas sim, isso é complexo. Mas pra mim, se você me perguntar, você quer doce? Pode ter que eu queira salgadinho. Como que vocês estão? Hoje é domingo? Eu tô perdida na semana, gente. Ontem ficou tão silencioso em casa que eu não fiz nada. É, tem que aproveitar, aproveitar pra descansar. Eu tô perdida na semana, gente. Porque na próxima semana eu vou estar de férias. Então eu tô tipo, uuuh, não sei que dia é hoje, não sei. Porque aí eu vou aproveitar, né, semana que vem pra não fazer nada. O máximo que eu vou fazer é... live. Mas também não prometo nada. Porque antes de ontem teve o aniversário e ontem não saiu... Ah, mas às vezes é bom, gente. Eu não gosto de sair de casa. Assim, ponto. Eu não gosto de sair de casa, ponto. E... Durante o fim de semana... Não é todo fim de semana que eu quero sair de casa. Às vezes eu só quero ficar em casa de boa. Vocês também são assim? Eu não sei. Eu não sei se eu sou estranha, se eu sou normal, se eu tô na média, se eu tô abaixo da média. Mas às vezes eu não quero fazer nada, não, gente. Às vezes tem dia que eu não quero nem falar com ninguém. Às vezes é... Vocês acham que a pessoa é streamer e a pessoa é extrovertida? Não. Não, eu não sou extrovertida, gente. Eu sou tudo menos extrovertida. Assim, se eu precisar falar em alguma situação, obviamente eu vou falar, né? Porque eu não quero ser taxada de estranha. Mas se eu puder não falar, às vezes é melhor pra mim. Eu acho que acabou a careca, né? Chega, cadê? Me devolve. Devolve? Aí foi, devolveu a peruca. Eu gosto de ficar em casa e só ficar no meu quarto com ar ligado. Pelo menos eu tenho ar-condicionado, Gustavo. Aqui eu sou pobre. Eu fico só no meu quarto mesmo. Nos piores dos dias. Eu tenho... Eu ligo o ventilador e circula um ar abafado. Né? Você ainda tá numa vantagem boa. É... Eu acho muito engraçado, porque tem um cabloco com o nome roleta do subscriber. Isso é muito. Aqui, sou fulgo. Me respeita. Eu não quero dizer nada não, mas se chega aqui é fulgo. Me respeita, são duas palavras que não batem na mesma frase, mano. Não dá, né? Não dá, não. Assim não dá. Assim não deu. Eu já tô sofrendo com isso. Ah, roleta do subscriber é... 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 Que nome, caralho? É a roleta do subscriber. É a roleta. É tipo, quando tem algum parâmetro... Eita, oi, tá, eita, eita. O gato me deu... Me deu um... Um peixe. É a roleta? Não. É a roleta. Não, pera. O gato me deu um peixe. Oi, me deu outro peixe. 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 Aproveita. Hã? Olha, tá completo, viu? O nosso diálogo aqui. Se colocar dois loucos, não consegue se entender melhor que nós. É que eu tive... Eu joguei também um pouquinho esses dias, mas como eu não... Como eu posso dizer? Como eu não ia dar pra abrir live, eu falei... Agora sei o pé que está chovendo aqui e me abriu o live. Exato. Eu estava precisando, né? Eu resolvi... Eu resolvi lidar com isso porque estava muito quente. Estava precisando de uma chuva. Aí eu falei assim, não, deixa eu organizar um milagre aqui pra ver se chove. Valeu. Porque se estivesse atrapalhando, eu ia pedir desculpa, mas não ia ter muito o que fazer sobre... Porque ou é meu ventilador ou... Ah! Fiquei... Ai, caralho! Podem... Faz comigo não, caralho! Por que eu faço isso? Preciso de óleo de trufas, senão eu pergunte muito... Se ele não tivesse falado isso, eu não acharia tão absurdo. Mas como ele falou, agora eu não vou parar de... Enfim... O quê? Ele falou, o prefeito falou, por favor me traga óleo de trufa, mas não me pergunte o motivo. Para aquele que é óleo de trufa. Não. Não. Ah... Sem óleo. Sem óleo. Sem óleo. Não. 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 Traumatizando nós, cara. Não faz isso. Não faça isso. Prefeito, por que queres olhos de truva, prefeito? Meu prefeito, me diga, meu prefeito Por que, prefeito? Por que passar isso, prefeito?